No Jornal da Correio falar com ela, Linda Carvalho, que está de novo o look, né? Que look é esse, Linda? Os cachinhos, né? Colocamos aqui os cachinhos para o passeio. Ficou bem, viu? Combinou. Que bom, muito obrigada. Boa noite, Jamal. Boa noite para você de casa. De novo o look aí, cabelo totalmente diferente. Assim, né? Mulherinho gosta de estar modificando o seu visual, né? Principalmente nos cabelos.